E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva, se você é novo por aqui e não me conhece, já se inscreva aí embaixo e clica no sininho para ativar todas as notificações e você não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Bom, eu quero falar aqui rapidamente sobre o caso Lázaro. Para quem já me conhece e é mais antigo no canal, sabe que eu não gosto de falar de assuntos polêmicos e sensacionalistas, eu não gosto de fazer sensacionalismo em cima do sofrimento alheio. Afinal, muitas pessoas já perderam a sua vida nas mãos desse cretino, desse maldito aí, desse Lázaro. Mas há algumas questões importantes que eu gostaria de considerar e comentar aqui com vocês. E a primeira delas é a atitude da mídia frente a esse caso. Eles trataram de sair aí em defesa do Lázaro, tratando ele como coitadinho, como quem precisa de ajuda psicológica e coisa do tipo, né? Eu também acho que ele precisa de ajuda psicológica, né? Só que é outro tipo de ajuda psicológica que eu acho que ele merece, né? Não vou falar aqui porque senão vão censurar esse vídeo. Mas, cara, não surpreende a atitude da mídia, nesse caso, como de outros aí que a gente já viu, mas me enoja sempre que eu vejo esse tipo de comportamento, sabe? É realmente revoltante você ver alguém dizendo que um ser como esse precisa de ajuda psicológica, que um ser como esse tem recuperação, né? Precisa de ajuda da sociedade, da sociedade a qual ele fez tanto dano, tirando aí a vida de várias pessoas, né? Enfim, tem várias matérias aqui nesse sentido. Eu não vou nem perder meu tempo aqui, nem o de vocês lendo, porque acredito que vocês já viram também. É realmente um absurdo. Eu vi também pessoas dizendo que tem muitos policiais empenhados aí nessa operação, em capturar o Lázaro e tudo mais, helicóptero, né? Realmente são centenas de policiais. E eu queria perguntar pra essas pessoas, se você é uma dessas pessoas que tá vendo esse vídeo, sinceramente, sinceramente, tá? Não se sinta mal, coloque aí nos comentários. Se você acha que realmente tem muitos, tem policiais demais, em excesso, na busca por esse sujeito. Se você pensa isso, me diga uma coisa, será que se esse sujeito tivesse feito algum mal, não desejo isso, mas se ele tivesse feito algum mal pra você, pra sua família, pra algum ente querido, você pensaria dessa forma também? Será que 200, 300 policiais são muitos em busca de um sujeito que a gente sabe que se encontrar, se tiver oportunidade, vai tirar a vida de mais alguém? Revoltante é ver esse tipo de gente, é ver esse tipo de comportamento aí na internet. Não sei se as pessoas se posicionam assim por causa do anonimato, né? Porque estão atrás de uma tela, atrás de um celular, e aí elas digitam, se sentem seguras pra escreverem o que quiserem. Eu realmente não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, mas são pessoas que não têm qualquer empatia pela vida humana, que não têm qualquer empatia pelo próximo. E ainda tem gente que pensa assim e que se diz cristão. Vão lá no Twitter, no tweet, né? Do Nando Moura, e vejam uma mensagem que ele compartilhou. Ele compartilhou uma mensagem de um sujeito, eu não vou colocar aqui, mas que o sujeito foi nessa linha aí. Ele foi contrário, né? Ele criticou todo o efetivo empenhado em capturar o Lázaro. Ele fez uma analogia bem porca mesmo, né? Vão lá e vejam, tá? Ficou realmente horrível de se ver. Dá nojo, dá nojo do Nando Moura e de muitos que seguem ele, de fato. E o outro ponto que eu queria considerar, pessoal, é a questão aí do armamento, né? Muita gente desarmamentista argumenta que o armamento civil da população vai aumentar a violência e tudo mais, né? Veja que é uma idiotice você argumentar dessa forma, porque a ciência, a história, a ciência e a história já provaram o contrário. O armamento da população, na verdade, está atrelado à diminuição do número de mortos e da violência em si como um todo. E o Brasil já mostra isso. Depois da aprovação do Estatuto do Desarmamento, em 2002, 2003, né? Depois que Lula foi eleito, nós tivemos aí um crescimento acentuado no número de homicídios, no número da violência, os números da violência cresceram absurdamente, né? E veja que a única pessoa que sobreviveu ao ataque desse serial killer, desse maníaco aí, desse demônio, foi uma pessoa que estava armada, né? A pessoa que estava armada, o caseiro lá, foi que sobreviveu, foi que escapou, justamente por estar armada. Veja que você não pode terceirizar a segurança da sua família. Imagine que você está em casa com a sua família e, de repente, alguém invade aí a sua casa para roubar, para fazer algum mal, seja o que for. Tudo que você vai desejar nesse momento é que a polícia chegue o mais rápido possível ou que você, se você for um homem de verdade, alguém que vai proteger a sua família a todo custo, tenha alguma coisa para se defender. É isso que você vai desejar. Mas veja que se você tiver uma barra de ferro, uma faca e o sujeito estiver armado, com uma arma de fogo, né, claro, o que você vai poder fazer? Não muita coisa, né? Perceba que, olha só, eu sou policial, né? Não é nenhum demérito você achar isso, mas mesmo que se você ligar para a polícia, eles não são onipresentes. Os policiais, isso em todo o Brasil, eu posso falar com segurança, eles vão o mais rápido possível para a sua casa te ajudar, te socorrer. Mas eles não são onipresentes. Eles não vão chegar aí no mesmo minuto, eles não vão teleportar na porta da sua casa. Eles vão levar algum tempo. E nesse meio tempo é que a questão, o que vai acontecer nesse meio tempo, enquanto você está lá com a sua família e os bandidos dentro da sua casa? Essa é a questão. Perceba, você que é contra o armamento, você que é contra o porte de armas para o cidadão de bem, eu respeito o seu direito de não querer ter uma arma em casa. Eu respeito. Mas você não pode militar por essa causa abertamente, né, pregando aí o desarmamento de outras pessoas. Você não pode privar as outras pessoas de terem esse direito. Se você não quiser ter uma arma na sua casa, tudo bem, o problema é seu. Eu tenho a minha aqui há 10 anos. Graças a Deus, nunca precisei usar. É como eu sempre digo, arma é melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Essa é a questão. Pense nisso. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de te fazer. novamente, peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações também para não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.